Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? O CEO da Volkswagen Mundial afirma que a marca não é mais competitiva Mas isso quer dizer que os carros são ruins? Os carros vendem pouco aqui no Brasil? A Volkswagen está em decadência ou não está? Será que ela também corre risco de sair do país? Pois é, tudo isso nós vamos conversar agora nesse Fala Aí A Volkswagen com certeza é uma das marcas mais antigas e mais importantes do mundo automotivo Aqui no Brasil então, meu Deus do céu O sucesso que o Gol fez durante 27 anos sendo o carro mais vendido no mercado E todo mundo já teve um Volkswagen, pessoal mais antigo obviamente né Já teve um Fusca, uma Brasília, um Gol Com certeza foi uma das marcas mais importantes aqui E ainda é uma das marcas mais importantes aqui no nosso mercado Porém, fora do Brasil, vamos contextualizar um pouquinho fora do Brasil A Volkswagen sempre foi muito forte, muito grande O grupo todo do Volkswagen, que inclui mais marcas também Audi, Lamborghini, Ducati, até Moto tem né E outras marcas, Porsche, que tem um meio termo ali né Mas o Golf foi durante muito tempo o carro mais vendido do mundo Sim, o Golf inclusive ele vendeu mais na sua história do que o Fusca Só para vocês terem uma ideia, o quão importante é o Golf para o mercado mundial Mas, de um tempo para cá, a Volkswagen não está conseguindo acompanhar, mundialmente falando, acompanhar os seus concorrentes O Golf já não é mais o carro mais vendido, hoje em dia é o Corolla, o carro mais vendido né No mundo Teve um baita, vamos dizer um palavrão, escândalo com o Dieselgate Que acho que todos vocês lembram né, que tinha uma fraude ali para conseguir passar nos testes de emissões dos seus motores diesel Isso aí deu um baita, para não dizer outro palavrão de novo Um baita num problema financeiro e também outros tipos de problema, obviamente né A problema da imagem da marca também, mundialmente falando né E ela ainda não conseguiu se recuperar muito bem E hoje o grupo Toyota, ele está muito forte Ele está entrando em muitos mercados, vendendo muito carro né Hoje também a gente tem o grupo Stellantis, que é um baita de um grupo que reúne muitas marcas E de muitos níveis diferentes, do carrinho pequenininho, do carro grande, em muitos mercados e tudo né Tem o grupo Hyundai Kia, que também é um grupo coreano que está também vendendo muito bem no mundo todo Sem contar obviamente que os chineses né Principalmente com os seus elétricos Onde eles tem elétricos muito pequenininhos, muito baratos Elétricos médios, elétricos caros, elétricos bons E estão entrando em muitos mercados com carros bons, com qualidades boas Mas com preços muito competitivos né Inclusive a Volkswagen é uma das marcas mais vendidas na China Porque até um tempo atrás os chineses não compravam carros chineses Eles gostavam de comprar carros de outras marcas Inclusive a Volkswagen e Toyota sempre estiveram no topo do ranking né Hoje já está mudando isso, para a Volkswagen conseguir vender carros lá na China Eles estão tendendo que dar muitos descontos E aí por isso, o CEO Global disse que a marca não é mais competitiva no mundo Por causa de custos Que eles estão com custos muito altos, com custos muito grandes E que a marca também não sendo competitiva, não vende mais aquilo que venderia Mas toda essa história, ela me estranha muito Porque assim, ano passado ou ano retrasado A Volkswagen teve um lucro gigantesco Ela vendeu muito menos carros do que ela vendia no passado Mas ela teve um lucro muito alto Mostrando que é melhor vender carros mais caros em menos quantidade Do que vender muito carro com preço barato Isso não foi só a Volkswagen que descobriu, entre aspas né Outras marcas também estão fazendo isso Tanto é que o carro no Brasil hoje está absurdamente caro E já que nós falamos de preços caros aqui no Brasil Lembrem-se que é possível comprar um carro até pagando um pouco menos Sabe como? Ah, pois é Muitos brasileiros financiam carros Financiamento tem taxas altas Embora se ele tenha caído um pouquinho, mas ainda assim as taxas são altas Já pensaram em fazer um consórcio? Pois é, consórcio termina que no final tu paga menos do que um financiamento Tem que pensar um pouquinho, tem que ser planejado, claro Mas as taxas são mais baixas E a Ademicon é a maior empresa de consórcios, tirando os bancos do Brasil E ela tem preços muito interessantes Tu fala direto com o consultor Tu tem cartas interessantíssimas lá de crédito para te fazer com eles E elas não são atualizadas o tempo todo Elas são atualizadas apenas uma vez por ano Então é interessante, se tu não pensou Conversa com eles, dá uma olhada Que eu acho que pode ser um bom negócio para quem pensa em Quase que fazer uma poupança para o futuro para comprar o carro Mas pegando esse gancho do mercado global Vamos falar sobre a Volkswagen no Brasil Será que ela também está ruim das pernas? Será que ela também não é competitiva aqui no nosso mercado? Que é onde nós conseguimos enxergar melhor? Não, pelo contrário A Volkswagen está muito bem aqui no mercado nacional Principalmente porque em 2023 Ela já emplacou mais de 300 mil carros Zero quilômetro Isso corresponde a 65 mil emplacamentos a mais Do que o mesmo período do ano passado Ou seja, ela está melhor do que o 2022 Ela tem hoje o hatch mais vendido no mercado Que é o Polo Até então o Polo estava, nossa Muito para trás dos outros concorrentes E ela vendia muito Gol Quando ela tirou fora o Gol e deixou só o Polo O Polo superou a HB20 e superou a Onix nas vendas E vai fechar esse ano como o hatch mais vendido no mercado Ela também está com o SUV mais vendido no mercado O T-Cross Que mesmo não tendo atualizações há muito tempo O T-Cross é o SUV mais vendido do mercado Ou seja, ela tem dois modelos Sendo o mais vendido da sua categoria Somado a isso, obviamente que Esse número maior de emplacamento Mostra que a Volkswagen está bem no mercado nacional Então assim, o que é falado lá fora Não necessariamente tem a ver com o nosso mercado aqui Eu acho que o T-Cross está um pouco desatualizado Acho, mas ainda assim é um baita de um produto Eu acho que o Polo poderia ter algumas coisas melhores Por exemplo, o Polo topo de linha Poderia ter mais recursos de segurança Poderia, mas os de entradas Pelo jeito estão agradando o público Ou na verdade agradando muito as locadoras Só para deixar claro isso Mas, somado com todos os outros modelos que eles têm na gama O Nivus, que é um outro SUV que vende bem também O Virtus, que é um sedã médio Que talvez seja um dos melhores custos-benefícios hoje do mercado Desculpa, sedã compacto E talvez seja um dos melhores custos-benefícios hoje do mercado Em tamanho, em espaço E aí sim, em acessórios e opcionais Os outros é que eu acho que deixam um pouco a desejar Como, por exemplo, o Taos Eu acho um excelente carro Mas, ele vindo importado, ele não fez o gosto do público Então ele vende pouco A Maroc, ela vende muito Ela vende pouco Mas, para quem quer a picape mais rápida Uma das mais rápidas Ela é legal O Jetta é um carro muito caro Então termina que vende pouco Porque é caro E nesse mercado de sedã médio O Corolla reina E agora eles trouxeram de novo a Tiguan Que decepciona muita gente Porque o preço é mais alto Os equipamentos são menores São menos equipamentos O motor é mais baixo Ou seja Basicamente, os importados Como o Taos, a Maroc, Jetta, a Tiguan Esses realmente não têm vendas boas Não têm vendas expressivas aqui Já os nacionais Sim, estão bem Estão vendendo super bem Agora Acho que o pior carro deles Hoje no mercado É a Saveiro Não em vendas Que até ela não vende tão mal Quanto alguns outros que eu já falei Mas Um carro desatualizado Um carro antigo Um carro que Nossa, esse aí Esse realmente está muito para trás Mas assim Para trabalho Quem vai comprar para trabalho Ela ainda serve Acho que Faz algum sentido Ou seja No mercado nacional Com carros nacionais A Volkswagen É competitiva Tanto é Que ela é uma das mais vendidas No mercado global Bom, realmente A gente já está vendo aí Que pelos carros Que eles estão trazendo Para nós aqui Realmente Eles não se tornam Tão competitivos assim E eles têm que evoluir isso Eles têm que Agora Tentar fazer mais Veículos elétricos menores Talvez Para ser um pouco mais competitivo Plataformas novas Embora A plataforma MQB deles Seja muito boa Talvez a melhor plataforma Que a gente tenha hoje No mercado nacional Aqui Seja essa plataforma MQB Super segura Realmente Eles têm motores Que Sim, no começo Incomodaram Ainda podem vir a incomodar Mas há bastante tempo Eles têm um motor Três cilindros Turbo Que É um motor De novo Pode vir a incomodar Mas é um motor Bem legal Assim De desempenho E consumo O motor 1.4 Turbo deles Eu acho sensacional Eu acho Talvez o melhor Motor médio Assim De A potência é boa O desempenho é bom O consumo é bom Não tem tantos problemas Assim Então eu acho Gosto muito Os motores 2.0 Que vem no Jetta Que vinha no Golf GTI E tal É um motor Incrível Dá os seus problemas Mas é um motor Com desempenho Incrível Ou seja A Volkswagen Ela tem os recursos E ela sabe Que ela tem esses recursos Mas às vezes Não consegue aproveitar Tanto assim Porque o carro fica caro Vide os Novamente Repetindo Vide os carros importados Que terminam chegando Com preços muito altos Eles ainda não entraram No mercado de elétricos Tão forte assim Na Europa sim Mas só elétricos Maiores e mais caros O que os chineses Dominam os elétricos Menores e mais baratos Aqui no mercado Eles trouxeram Os ID's Mas tu não consegue Comprar eles É basicamente Só por assinatura E Combo elétrica Também Só por assinatura Então assim Eles ainda tem Estou engatinhando Nesse ponto Mas não são só eles A Stellantis também Não tem nenhum elétrico Interessante A venda no mercado Então assim Tá A Stellantis tem o 208 Tem o Fiat 500 E tem o 2008 Mas assim Eu quero dizer que Que seja competitivo Eles ainda não tem Então assim Eu acho que Globalmente falando A Volkswagen Talvez não seja realmente Muito competitiva Mas no mercado nacional Eles estão indo bem Não dá pra dizer Que eles estão indo mal Eles não serão mais Talvez líder de vendas No mercado Não sei Hoje a Stellantis Está dominando Principalmente a Ficha Está dominando Mas assim Eles estão ali Em segundo Terceiro lugar Então mal Eles não estão E no mercado De usados Nossa Eles são O que tem a maior Rotatividade de carros No mercado de usados Porque Olha o que vendeu De gol A vida toda Nesses 27 anos Que eles ficam em primeiro lugar Então tem muito carro usado Rotacionando E todo mundo sempre fala Ah Volkswagen É um carro durável Isso, aquilo Então no mercado de usados Eles vão continuar Girando muito Claro que nós estamos falando De mercado de zeros Mas no mercado de usados São carros que a gente Recomenda Bastante Que vários deles A gente recomenda Inclusive Eu muito em breve Terei um Três cilindros Volkswagen Na minha garagem Vocês vão entender Daqui um tempo Mas muito em breve Teriam três cilindros Volkswagen Na minha garagem E vocês O que que acham? Teriam um Volkswagen? Gostam dos modelos Que a Volkswagen Tem hoje No mercado? Não teriam? Preferem outros? Vocês acham realmente Que esse Esse problema Global Vai afetar Aqui a Volkswagen No Brasil? Comentem aqui embaixo Valeu Até o próximo Fala aí Nossa Tchê Se tu aguentou até aqui Porque tu deve ter gostado Desse vídeo Então não esquece De dar teu like Compartilhar ele Mostra para os amigos E te inscreve aqui no canal Nós também temos O Instagram Onde a gente coloca Fotos diversas Coisas que a gente está gravando Coisas que não costumam Vir aqui no YouTube Tem a sessão de membros Onde também tem Assuntos específicos Conteúdos exclusivos E a nossa página No Facebook Esperamos vocês lá